Oi gente, tudo bem? Eu sou Eduardo Jolie, educador de foto e vídeo da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Esta aula é uma continuação da aula anterior, na qual a gente conheceu um pouco o trabalho do cineasta francês Jean-Luc Godard. E assistimos juntos um filme que ele produziu e que foi exibido na Bienal Internacional de São Paulo de 2010, chamado Eu Te Saúdo, Sarajevo. Vamos agora assistir novamente esse filme e na sequência, sem muitas explicações, já que essas foram dadas na aula anterior, nós faremos um exercício fotográfico e cinematográfico. A CIDADE NOISE Há cultura, que é da regra. Há excepção, que é da arte. Todos dizem a regra, cigaretas, ordinar, t-shirts, tv, turismo, guerra. Persona dizem a excepção. Isso não se diz. Isso escreve Flaubert, Dostoevsky. Isso se compõe Berchwin, Mozart. Isso se peça Cézanne, Vermeer. Isso registra Antonioni, Vigo. Onde está se vive, e é então o arte de viver. Sbrenica, Mozart, Sarajevo. É de regra que a morte de excepção. Então, é de regra, de l'Europe da cultura, de organizar a morte do arte de viver, que flores ainda nos pieds. Cézanne, a verdadeiro, que é a morte de Deus, é dito que está vivendo. Eu preciso de Deus, e é de regra que o livro vai para a morte do arte. E aí, lembraram? Quem assistiu, lembrou. Agora, quem ainda não havia visto, viu pela primeira vez. E eu espero que você tenha gostado. É importante salientar que este exercício deve ser feito com apenas uma foto. Para isso, você vai usar o seu próprio celular. Siga agora esses passos que você deve fazer. Mas professor, eu não tenho uma câmera fotográfica. Melhor ainda, porque este exercício foi pensado para você usar o celular. Aliás, ele só pode ser feito pelo celular. Porque a gente vai usar um recurso que é tirar a fotografia da própria tela. Eu escolhi aqui uma fotografia que eu achei na internet. De um tema que me chamava a atenção. Mas eu não vou te mostrar essa fotografia toda para não perder a graça do exercício. E você conhecer o todo da fotografia, isto é, ela inteira, após o término desse mesmo exercício. Como você deve proceder? Pegue essa fotografia. Se você achou ela no meio impresso, isto é, num jornal, numa revista, ou é uma outra foto, fotografe ela com o seu celular. Após isso, observe a sua foto na sua galeria de imagens. Após isso, imagine uma história para esta foto. Essa história você mesmo pode criar. Pode ser uma poesia, uma pequena história, uma pequena narrativa. Ou você pode usar o texto que acompanha essa foto, caso ela seja pertencente a, por exemplo, uma matéria jornalística. Agora, você vai pegar um pedaço de papel e fazer um pequeno retângulo recortado nele. Assim como eu fiz, ó. Pegue ele, recorte esse retângulo e você terá um buraco no meio desse papel. Após recortar este papel dessa maneira, você vai abrir a sua imagem no seu celular e deixar ela na tela toda. Pode ser horizontal ou vertical. Muito bem. Depois disso, você deve colocar o papel sobre esta imagem que você abriu no seu celular. Faça isso diversas vezes. Coloque o papel em cima da tela, veja a área que quer recortar, tire o papel, amplie essa área no seu celular e fotografe a tela. Essa foto irá para a sua galeria de imagens. Faça isso quantas vezes você achar necessário para você poder contar a história ou o texto que pensou para esta foto. E aí, conseguiu? Muito bem. Nós ainda não sabemos qual é a foto no todo. Eu vou mostrar aqui o resultado do meu exercício. Eu vou mostrar aqui o resultado do meu exercício. Legal, né? De pequenas áreas da foto, ela foi se montando e virando uma nova perspectiva de imagens a partir de somente uma imagem. Agora, pegue o texto que você escolheu, ou que você criou, e grave ele no seu celular. Muito bem. Agora que você já gravou e já fotografou, será a hora de montar este material. Isto é, unir o som com a imagem. Mas isso é assunto para a próxima aula. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva.